Eu acabei de sair de um evento e eu vi aquela estrela lá em cima E eu, cara, aquela estrela é o planeta Vênus Eu estou em uma cidade muito longe de casa É o tamanho de uma lua, 3 mil quilômetros Eu não tinha muito noção do horário E será se Vênus estava aparecendo aqui tarde da noite? O teste para saber se era verdade era Paralaxe Paralaxe é o nome daquela coisa que faz a lua ficar andando junto com você Olha lá a lua andando junto comigo e deixando a casa para trás Quando a lua anda junto com você assim O nome disso é Paralaxe Você pode até correr que a lua corre comigo me acompanhando Essa é a resposta Se aquilo fosse Vênus, ele ia sair para o lado Sair da montanha quando eu corresse, ele ia me seguir igual a lua E eu andei duas esquinas e ele ainda está em cima da montanha Não saiu, não teve Paralaxe, não é Vênus Era para ter acontecido isso aqui Se fosse Vênus, quando eu andasse ele estava muito longe Ele ia me acompanhar por Paralaxe Então ele ia sair de cima da montanha Eu andei e ele continuou em cima da montanha Como se fosse o livrinho, ou seja, ele está preso na montanha É a luz de uma torre E depois eu confirmei com um rapaz aqui E aquilo é uma luz de uma torre mesmo Ou seja, o método científico me ajudou até a verdade É claro, tinha outras formas de saber isso Mas agora você sabe porque a lua lhe segue sempre que você tentar fugir dela E aí E aí